Olá, rubro-negros pelo mundo, eu sou a Cicero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, portugueses comentam sobre a rasca e isla e como torcer hoje no sorteio da Copa do Brasil. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal, botãozinho vermelho aqui, ó, e acionar o sininho para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos do Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e sobre o futebol português. Vamos lá, pessoal. Ontem, a Esporte TV Portuguesa, canal fechado de transmissão de esportes aqui em Portugal, transmitiu o jogo Uruguai e Chile pela Copa América no placar final de 1x1, né? E prestei atenção na transmissão principalmente para ouvir eles falando sobre os nossos craques, a rasca e isla. Primeiro jogo, a rasca não foi escalada pelo Tabares, né? Ficamos aqui todos animados pensando, pô, o arrasca não vai jogar, vai se poupar para a volta ao Mengão, né? E ontem, infelizmente, ele foi... Infelizmente para nós, rubro-negros, felizmente para o arrasca individualmente. Ele foi escalado como titular contra o Chile. Fez um excepcional primeiro tempo. Quem viu o jogo do Uruguai contra a Argentina sem o arrasca e viu o jogo ontem, né? Viu que o arrasca foi o grande nome do primeiro tempo do jogo, né? Enfim, fez arremates ao gol, tentou jogadas de infiltração, deu um passe de cabeça para o Cavani, o Cavani debaixo da linha perdeu... Debaixo do gol perdeu o gol. Jogou muito, jogou muito. E o Isla, de novo, fez uma grande partida, né? Os comentaristas portugueses comentaram muito sobre os dois jogadores, né? Comentando sempre que eles eram jogadores que... São jogadores que jogam a Libertadores e jogam o Campeonato Brasileiro e são jogadores do Flamengo. O arrasca deu realmente uma nova vida ao Uruguai, né? Ele saiu aí aos 15 minutos do segundo tempo. Quando o Uruguai perdia de 1 a 0 com o gol do Marcelo Salas, que é do Atlético Mineiro. Porém, o Uruguai dominou o primeiro tempo, teve as grandes chances de gol, fora o gol... Sofrido aí pelo Uruguai, o Uruguai dominou. Quando, no segundo tempo, quando o jogo ficou mais igual, o Chile acabou empatando... O Uruguai acabou empatando o jogo, né? Com o gol contra do Vidal, né? Enfim, Vidal, de novo, também, que a gente acaba prestando atenção em função desse namorico aí com o Flamengo, ou namorico com a torcida do Flamengo. O Vidal fez o gol contra ontem, se machucou e saiu de novo. No primeiro jogo do Chile, o Vidal saiu reclamando, enfim. E aí, a notícia é que o cabeleireiro lá que entrou, que furou a bolha da Copa América, né? Era pra ajeitar o pouco cabelo do Vidal. Então, assim, Vidal, na seleção do Chile, tá arrumando mais problema do que jogando bola. Então, abriu o olho aí se realmente é uma boa pro Flamengo um dia trazer o Vidal. Isla, de novo, uma boa partida, né? Enfim, o Chile joga com três zagueiros, então ele fica um pouco mais livre na marcação, mas vem e volta e joga o tempo todo também. Ele não sai do time, joga o tempo todo, não é substituído. E o Arrasca aí fez um excelente primeiro tempo, caiu fisicamente no segundo tempo, foi substituído. Mas, enfim, eu tô torcendo muito contra o Uruguai, pro Uruguai seja eliminado na primeira fase, apesar de eu saber que é muito difícil, né? Num grupo tem Bolívia, por exemplo. Acho que vai ser muito complicado o Uruguai. O Uruguai, em dois jogos, fez um ponto. Tô torcendo pra ser eliminado, ou pro que o Uruguai fique em quarto. Por quê? Porque aí enfrenta o Brasil. Enfrentando o Brasil nas oitavas, de certa forma, um sai. Ou a gente recebe de volta a Gabigol e Everton Ribeiro um pouquinho antes, ou recebe a Rascaeta um pouquinho antes. Então, você, amigo, né? Assim, ah, veio a Rascaeta, a gente torce pelo jogador do Flamengo, né? Mas nessa situação específica, aonde existe aí o absurdo de campeonato brasileiro em Copa América ao mesmo tempo, eu confesso a vocês que eu tô torcendo contra os nossos jogadores, né? Então, torço aí pra que o Arrasca tenha mais só dois jogos pela seleção do Uruguai, né? E que o Uruguai, de certa forma, seja eliminado ou eliminado, agora sendo o pior do grupo, ou seja eliminado no próximo confronto, que aí a gente consegue trazer o nosso jogador de volta e fazer com que ele jogue pelo Flamengo. Essa é a maior preocupação. Uma outra preocupação, a vitrine da Copa América, né? O Rascaeta já demonstrou que tinha vontade de jogar na Europa, apesar dele se dizer muito satisfeito com o Flamengo, mas Copa América é sempre uma vitrine. Então, a gente tem que ficar de olho aberto aí, torcer muito contra o Uruguai, de todos os jogadores que estão fora, né? Nós temos cinco jogadores fora, servindo o Brasil, os times sul-americanos, a Rasca no Uruguai, Isla no Chile, Gabigol e Everton Ribeiro no Brasil, e Pires da Mota no Paraguai. De todos, eu torço mais contra o Uruguai, acho que o Arrasca... Seria muito bom ter o Arrasca um pouquinho antes, porque ele arrumaria ali o setor de criação do Flamengo e faria aí, sem sombra de dúvida, o Flamengo com muito mais possibilidades de vitória com a presença dele. Sem falar em vitória, né? Hoje é o sorteio da Copa do Brasil, né? Esse sorteio é um sorteio que vai acontecer às quatro horas da tarde aí do Brasil, oito horas eles vão encher aqui de Portugal, mas é um sorteio um pouco menos importante do que os sorteios são em geral. Por quê? Por que eu estava dizendo isso? Porque ele é um sorteio só de um jogo, diferente da Libertadores, que nos deu o adversário e a sequência, diferente do próximo sorteio da Copa do Brasil, onde vai se dar o adversário do Flamengo, caso ele passe, e a sequência de jogos, esse é o sorteio de um jogo só, né? Enfim, depois, os que passarem vão viver o novo sorteio para as quartas de final, né? E aí, a gente tem um grupo aí de adversários muito claro e muito fácil aí para orientar as suas torcidas. Nós temos agora um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove times da primeira divisão. Então, com o Flamengo dez, né? Dez times da primeira divisão. Ah, por quem eu vou torcer? O mais fácil seria torcer primeiro para o Flamengo não pegar um desses dez times, né? Pensando aí que a gente quer a maior facilidade para o Flamengo, né? E os outros seis times que sobram, existem três da segunda divisão e três da terceira divisão. Três times que estão na terceira divisão. Então, assim, os times mais fáceis, teoricamente, são os da terceira divisão. Então, a gente tem aí o que seria um sorteio maravilhoso para o Flamengo. Seria ABC, Criciúma e Juazeirense. Esses três times, teoricamente, são os times mais fracos do sorteio. Enfim, o Flamengo, dependendo aí, o CRB, por exemplo, eliminou o Palmeiras, né? Enfim. Desculpa, o CRB, não. O Criciúma eliminou, quem mesmo? Esqueci agora, mas eliminou o time dos pênaltis também. O América Mineiro, né? Na primeira divisão. Então, assim, o Juazeirense eliminou o outro time que eu não lembro qual é agora. Enfim, esses três times são os times que talvez a gente tenha que mais torcer pensando no calendário longo, pensando em jogo quarta e domingo, né? O Flamengo tem condição de ganhar qualquer um desses times, mas pensando em facilidade, seriam os três times os primeiros a torcer. Depois tem três, tem dois? Tem três, desculpa, da segunda divisão. O CRB, que eliminou o Palmeiras, o Vasquinho, né? Da segunda divisão, e o Vitória. Seriam também times mais fáceis para que a gente torcesse, para que fossem adversários do Flamengo. Depois, na primeira divisão, a gente tem Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense, Sampo, São Paulo, Fortaleza, Grêmio, Bahia e Atlético Coenianiense. Né? Desses todos aqui, eu acho que o pior time, pela fase atual, é o do Atlético Paranaense. Né? O time que está mais acertadinho. Ele tem um treinador português. Né? Ele é o único com 100% de aproveitamento no campeonato ainda. Com um jogo a menos, eles estão liderando o campeonato. Então, hoje, eu acho que de todos esses times, esse é o time mais forte. Mas isso muda muito rapidamente. Né? Qual é a outra... Ah, mas sorteou o jogo do Flamengo, eu já desligo o sorteio, eu não ouço mais. Não. Pense a longo prazo. Seria muito bom que esses nove times, ou que oito desses nove times, se enfrentassem entre si. Por quê? Porque a possibilidade de cruzar com eles seria muito menor. Então, assim, se acontecesse um São Paulo e Grêmio, seria ótimo. Se acontecesse um Santos Fluminense, um Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, por exemplo, fazendo com que eles se defrontem entre eles e que o Flamengo tenha possibilidades aí de cruzar menos com esses times também. De novo, né? Para que você entenda e depois... Ah, o Flamengo tem condição de ganhar de qualquer um desses times. Né? Eu acho até... Alguns deles da primeira divisão até consertam a facilidade. Porém, porém, levando a questão da simultaneidade dos campeonatos, o Flamengo jogando brasileiro, jogando a Copa do Brasil, é melhor e menos desgastante para um time ter um caminho mais fácil. Então, assim, é... Eu acho que fazer com que esses times se enfrentem entre si e se matem pode ser ótimo também, pode ser alvo da nossa torcida, deixando aí o Flamengo mais... Com menos possibilidades de grandes jogos nas quartas de final também. Seria uma boa. Então, resumindo, o meu... A minha torcida é que o Flamengo pegue, por exemplo, o ABC de Natal, né? Enfim, uma viagem de um voo direto. Criciúma já é um time um pouquinho mais tradicional, mas também pode pegar ou melhor, o Juazeirense. Isso deve ser... Deve ter uma logística de voo em Juazeiro do Norte, na Bahia, se eu não me engano. É um pouco mais difícil. Então, assim, para mim, o melhor adversário para o Flamengo pegar nesse sorteio seria o ABC de Natal. E, desses todos aqui, talvez o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro são o pior adversário, né? Porém, lembrando a você que o sorteio da próxima fase é muito mais importante porque se sorteará o adversário direto e a sequência. esse aqui é um pouco menos importante. Vamos torcer só para que a gente não tenha um desgaste maior enfrentando o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense e São Paulo que está com essa sequência positiva em cima do Flamengo. Pegando aí um time mais fraco de terceiro ou de segunda divisão. Quem sabe até o Rogério Ceni pode escalar times mistos nesses jogos também, fazendo com que a gente dê prioridade no brasileiro. E você aí, meu amigo, e quem você gostaria de pegar no sorteio da Copa do Brasil? Coloque aqui nos seus comentários qual seria o adversário ideal, quais são os confrontos dos nossos rivais que você gostaria de ver na terceira fase. Coloque aqui nos comentários também. Quem acompanha o meu canal sabe que eu tento o mesmo possível responder a todos os comentários. Amanhã é um dia super especial de futebol. Portugal e França, Mengão e Fortaleza e Brasil e Peru, se eu não me engano. Então amanhã, talvez até a gente tenha mais vídeos e talvez até uma live também. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe, divida com seus amigos. Se inscreva aqui no botão vermelhinho. Se está vermelhinho aí, faz ele ficar branquinho, se inscreva aí e vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho